E aqui estamos mais uma vez! O que será que eu vou fazer? O que será que eu vou fazer? O que será que eu vou fazer? Eu decidi montar um dos quebra-cabeças do The Labors of Hercules. Na verdade eu decidi já faz tempo, né? Mas eu tô falando de mostrar como se monta pelo menos um deles. Vou montar um desses três. E será esse? Bom, eu já li a história que corresponde a esse trabalho, li as dicas, as três dicas que dá. E vou encontrar a primeira peça e colocar no lugar em que o jogo diz que tem que estar. Bendito! Aqui encontrei. Vou colocar aqui no seu devido lugar e vou ler uma das dicas para montar este quebra-cabeça. Consiga uma sequência de seis. Uma coisa que eu não disse. Para saber se a peça tá na sua posição correta, e não assim, ou assim. Percebam que tem uma ilustração no fundo. E ela vai dizer se a peça está bem colocada. E a partir de agora, força na peruca! Estas são as únicas duas peças que eu acho que completam a sequência da esquerda aqui. Esta. Ou esta. Mas eu acho que a peça é essa. Eu acho que a próxima, na sequência da direita, aqui, é essa. Aqui, falta uma. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E assim é The Labors of Hercules The Puzzle Game. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.